Pra você que queria ver minha derrota, sempre assiste minha vitória, música nova, MCJP fechadão com a casa produções, vai segurando E novamente é fogo no gudan, e minha melhor companhia eu posso enxergar no espelho Quando eu precisei só me negar o voz, eu tô de olho naqueles que se dizem meus parceiros Hoje eu tô de bike, amanhã eu tô do CB1000, feras pra coroa vai ser dentro de um cruzeiro Aproveita mãe porque hoje eu tô no Brasil, e daqui uns dias eu vou forgar no estrangeiro E aquela gata que não quis na época da escola, hoje ela implora um pouquinho da minha atenção Menor de idade no toque da BMW Nova, considerada perigosa condição E aquela gata que não quis na época da escola, hoje ela implora um pouquinho da minha atenção Menor de idade no toque da BMW Nova, considerada perigosa condição Eu tava pobre ontem, ela brincou rolê, eu fiquei rico hoje, então vamo aê Eu sei que é interesse, mas nem me iluda, é só um pé, te rala, é o amor vagabundo Eu tava pobre ontem, ela brincou rolê, eu fiquei rico hoje, então vamo aê Eu sei que é interesse, mas nem me iluda, é só um pé, te rala, é o amor vagabundo E novamente é fogo no gudã, em minha melhor companhia eu posso enxergar no espelho Quando eu precisei só me negar o voz, eu tô de olho naqueles que se dizem meus parceiro Hoje eu tô de bike, amanhã eu tô do CB1000, feras pra coroa vai ser dentro de um cruzeiro Aproveita mãe porque hoje eu tô no Brasil, e daqui uns dias eu vou forgar no estrangeiro E aquela gata que não quis na época da escola, hoje ela implora um pouquinho da minha atenção Menor de idade no toque da BMW Nova, considerada perigosa condição Eu tava pobre ontem, ela brincou rolê, eu fiquei rico hoje, então vamo aê Eu sei que é interesse, mas nem me iluda, é só um pé, te rala, é o amor vagabundo Eu tava pobre ontem, ela brincou rolê, eu fiquei rico hoje, então vamo aê Eu sei que é interesse, mas nem me iluda, é só um pé, te rala, é o amor vagabundo É só um pé, te rala, é o amor vagabundo É só um pé, te rala, é o amor vagabundo É só um pé, te rala, é o amor vagabundo É só um pé, te rala, é o amor vagabundo Obrigado.